Irmãos, nós não somos surdos, né? Infelizmente ou felizmente não somos surdos. Estamos ali em cima do monte orando, a gente consegue escutar aqueles irmãos mais exaltados orando, né? Eu estava do lado de cá, do monte do outro lado, de um irmãozão que orava daquele jeito. E eu sofro por quê? Repito. Mas eu não tinha como não ouvir. E o varão começou a falar o seguinte, Deus! Eu te sirvo! Sou obreiro na tua casa! Eu não admito isso! Vai lá agora, mete a espada nele! Resolve lá! Não vai ficar assim! Eu estou ouvindo aquilo que eu falo misericórdia. Só quando eu falo misericórdia, sabe quem está do meu lado? Uma senhora. A senhora está ajoelhada do meu lado. E quando eu olho para ela, a única coisa que eu vejo, já sabe o quê? As lágrimas rolando. Enquanto o mundo está gritando, ela está tocando. Enquanto o mundo está gritando, ela está tocando. Pelo amor de Deus! Não, não aperte, Cristo! Essa noite, você veio aqui para tocar a ele. E quem toca é verdadeiro adorador. Quem toca está no meio da guerra, mas está aqui enfrentando chuva para adorar a ele. Quem toca só tem água dentro da geladeira para beber. Mas não deixa de glorificar. Amém! Amém! Amém!